Música O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, que é uma instituição privada brasileira de interesse público, sem fins lucrativos, está realizando um curso de costureira na carreta do SENAI, que está estacionada ao lado do Ministério Público, próximo à Prefeitura. O diretor da Regional da Zona da Mata enfatiza a importância do curso para a formação profissional. Este curso tem por objetivo ter um aperfeiçoamento profissional de pessoas que já trabalham no setor da confecção. E é para atender diretamente a indústria de Rolim de Moura e região. O diretor fala um pouco sobre o que é o SENAI e como atua nas diversas áreas. O SENAI foi criado pela indústria em 1942, está aí já há 73 anos no Brasil e 55 anos em Rondônia. O papel principal do SENAI é atender a indústria brasileira e aqui atender a indústria de Rolim de Moura e a indústria de Rondônia. O programa Gira SENAI, levando o conhecimento até você, faz com que alunos como estes possam se especializar para o mercado de trabalho. Oportunidade esta que todos avaliam como positiva. Para mim está sendo ótimo, porque eu quero me formar na área de moda, eu quero ser estilista. E essa está sendo uma oportunidade imperdível de estar me aperfeiçoando, de estar preenchendo ainda mais o meu currículo, de estar podendo disputar o mercado de emprego. Ah, é muito bom. Na realidade eu já tinha feito um outro curso pelo SENAI, que era o de confeiteiro. Ótimo, é uma oportunidade ótima. E na realidade quando eu subo do curso, eu fui correndo lá, eu falei, será que eu vou conseguir, mas consegui. É ótimo, muito bom. O curso é ministrado para 28 alunos, com carga horária de 60 horas, com aperfeiçoamento profissional. O curso é o curso é o curso do SENAI, com a operação do SENAI, com a operação do SENAI, com a operação do SENAI. O curso é a ministra do SENAI.